Você sabe escolher roupa de acordo com a numeração do Brasil aqui nos Estados Unidos? Nesse vídeo eu vou te mostrar como. Neru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou te mostrar como escolher roupa aqui nos Estados Unidos de acordo com a numeração, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. E já deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal, beleza? Vamos começar pelos calçados. Os tênis e os sapatos, eles seguem uma numeração de acordo com essa tabela aqui que eu vou colocar aqui na tela. Mas é sempre bom você experimentar para saber se fica apertado ou não de acordo com a forma. Eu calço 40 no Brasil e a minha numeração aqui é o 10 ou 10,5, dependendo da forma, né? No caso para meia, né, tem a numeração aqui, ó. Esse par aqui no caso é de 8 a 12. Para homem e para mulher é de 10 a 13. Dá para a gente ver pelos símbolos aí, ó. Os sapatos femininos normalmente seguem a mesma tabela do masculino, né? Aí muda um pouco de uma forma para outra, né? Então é sempre bom você experimentar. Tem dois jeitos específicos de você ver o tamanho de calça aqui nos Estados Unidos. O primeiro é pelas letras, né? Que vai de pequeno a extra grande. E os números, que vai de acordo com a cintura, né? Para você saber que a calça é pequena, normalmente ela vem com esse Szinho aqui, ó. Que é de small. Small pequeno. Então você sabe que a calça é pequena. No caso aqui, como é padronizado essa loja, todas essas etiquetas laranja aqui são de small. Então você já sabe que é pequeno já. A segunda etiqueta é o M de médio, né? Medium. Então essa calça aqui é média. E essa L de large, que é grande no caso, né? Quando a calça for extra grande, ela vai ter esse XL aqui, XL. Que é extra large. E quando o tamanho é maior do que o extra large, ele é o extra extra large. O mesmo se aplica para as camisetas também, ó. Você tem L, M, S, 2X aqui no caso, é extra extra large. No caso, quando é calça com número, aí segue essa tabela aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Eu tinha esquecido de falar sobre vestidos e calças femininas e casacos também. Vou colocar essa tabela aqui para ajudar vocês, beleza? Ai, Neru, eu sou alérgico a alguns tipos de tecido. E aí, como que eu faço? Como que eu vou saber se a, por exemplo, a cueca que eu vou usar é 100% algodão? Ela vem marcada assim, ó. Karan. Karan é algodão. Então 100% algodão esse aqui, ó. No caso aqui são camisetas, né? Aí aqui, uma cueca, por exemplo. Essa daqui, ela é 95% algodão e 5% elastano, né? E aí você consegue saber a composição que é feita a sua roupa. Uma coisa muito difícil aqui é você achar meia 100% algodão. No Brasil, acho que é muito mais fácil eu achar aqui. Eu acho que eu achei uma ou duas vezes só, 100% algodão, sabe? Para comprar sutiã, você precisa saber duas medidas. Uma é medida do frame, que é esse tamanho aqui. E a outra é medida do copo, que é esse tamanho aqui. Está aparecendo aí a tabela de como você identificar aí no seu corpo. Primeiro você precisa se medir em centímetros e saber quanto que você tem, né? Passa a fita métrica em volta de você. Depois você precisa saber o tamanho do copo, que normalmente é o tamanho do bojo aí do Brasil. Por exemplo, se a primeira medida que você tirou aí foi 76cm, que é o tamanho do frame, e a outra medida que você tirou foi 92cm, o tamanho do copo, ou o tamanho do bojo, no caso aqui seria 34C a medida. Aí no caso você usaria um desse tamanho aqui, que é o 34C, está vendo? Vou deixar essa tabela aí para vocês baixarem aí na descrição do vídeo, beleza? Normalmente aqui, as americanas, eu gosto de usar essas calcinhas, que parecem coisa de vovó, tá ligado? É tudo... parece short, mano. A medida é SML, igual das outras roupas, né? Que é small, medium e large. Aí não tem as calcinhas brasileiras igual no Brasil. O que mais se aproxima são essas daqui, assim, ó. Essa aqui é fio dental. É igual essa aqui. É que a fio dental brasileira é fio dental mesmo. É uma linha. Uma linhazinha. No caso para criança, vai seguir essa tabela aqui que eu vou deixar na tela aí. Mas é basicamente igual o de adulto, né? Tem a sequência dos números só você achar na tabela. Se você tem vontade de aprender a importar aqui dos Estados Unidos, vou deixar um link aqui na descrição para você conferir, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado aí. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E lembra de ativar o sininho das notificações, que aí você não perde os vídeos quando eu lançar eles, beleza? Então, muito obrigado por assistir. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau.